Olá a todos, meu nome é Clóvis Maguaga, eu sou do canal Educático e nesta série de vídeo nós estamos falando sobre uma plataforma de desenvolvimento, que é essa daqui, tudo que você vê nessa série de vídeos necessariamente você não precisa utilizar este módulo, você montando isso de acordo com a sua capacidade e possibilidade você vai conseguir fazer os testes e vai conseguir desenvolver o que nós estamos mostrando, só que com ênfase nessa controladora aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa extremamente importante que é a comunicação serial RS-232, sem dúvida é a comunicação mais antiga que tem em matéria de equipamento eletrônico, desde que eu me entendo por gente existe o conceito e o protocolo de comunicação RS-232. Obviamente que nós não vamos estudar o protocolo de comunicação RS-232 porque eu não quero espantar ninguém, muito pelo contrário, o que eu quero mostrar para vocês é que em uma linha, em duas, três linhas de programação você consegue fazer uma comunicação serial entre um dispositivo desse daqui com outro dispositivo deste ou com esse dispositivo em um PC, um notebook ou de um notebook para um PC ou entre eles, tá? De uma maneira extremamente simples. E outra, pessoal, sem aprender RS-232 vocês não vão conseguir entender como funcionam os módulos Bluetooth, como é que funcionam os módulos de rádio frequência com comunicação serial e nem com os produtos de IoT para a internet das coisas que também utilizam a comunicação serial. A comunicação serial é simples, ela é básica, você não precisa de entender o protocolo de comunicação RS-232 para implementar uma comunicação serial. Antigamente, lá para os anos 80, anos 90 e até meados do século XX, dos anos 2000, a gente precisava de uma grande sequência de programação para você fazer uma simples comunicação RS-232. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca uma linha, ele já carrega uma biblioteca, você vai lá, dá o comando de comunicação serial, velocidade que você quer, a variável que você quer transmitir e está feita. De uma forma extremamente fácil, extremamente simples, sem complicação. Vamos mostrar primeiro o Peak Basic Pro, que é uma linguagem que a gente acha a ideal para quem está começando. Então, para o pessoal que está começando, tem que ser com alguma coisa mais simples. Para quê? Para ele começar a ter dimensão das facilidades das coisas e de acordo com que ele for evoluindo no conhecimento, ele vai procurar uma outra linguagem de programação, se assim for necessário. Vamos ver na prática a comunicação serial funcionando, pessoal? Extremamente simples, nós vamos para o notebook e vamos usar uma placa dessa daqui, sem LCD, sem absolutamente nada. Beleza? Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma placa laboratória, uma placa de estudo, esse mesmo modelo aqui, só que está sem o LCD. Nós voltamos a utilizar o Peak 16F628A, para fazer a comunicação serial. Aqui nós temos um adaptador básico, USB serial RS232. Aqui nós temos uma ligação de terra e o sinal TX, o TX que está saindo daqui, certo? Uma bateria e aqui no software que vocês estão vendo na tela do lado, nós temos o software de monitoramento de serial, certo? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos conectar a 2400 BPS, como vocês podem ver aqui, na porta com 1. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o dispositivo, já tem uma mensagem ali pré-definida, tá? E nós estamos recebendo ela na tela que vocês estão vendo na sequência, um na frente do outro, tá? O programa de demonstração é muito simples, tá? Eu quero que... O programa de demonstração é extremamente simples, não tem muito segredo, e o que nós vamos ver é como é que isso é feito, tá? No caso aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui nós podemos ler um canal serial, desculpa, ler um canal analógico digital, mandar informação para o PC, fazer um data log, ou então você fazer um monitoramento, por exemplo, de um medidor de pressão e assim por diante, e enviar direto para o PC, tá certo? Agora vamos dar uma olhada nas linhas de programação disso, que é a parte mais interessante de tudo, chega a ser uma tolice. Vamos dar uma olhada? Pessoal, nós estamos falando nesse vídeo sobre comunicação serial, RS-232, tá? É um protocolo de comunicação mais antigo que tem, e a implementação dessa rotina de programação é extremamente simples. Tanto é, pessoal, que eu insisto na linguagem que a gente está mostrando para vocês, pela facilidade. Então vamos lá, vamos fazer uma análise bem rápida, tá? Aqui nós temos, ó, aqui nós definimos que o oscilador vai trabalhar em 4 MHz, certo? O pulo do gato sobre porta serial vem agora aqui, ó. Nós incluímos, através do comando include, a biblioteca moddef, ou seja, definição do modo, tá? definições de modo de trabalho. Essa moddef, pessoal, é a biblioteca que faz o microcontrolador funcionar com o padrão RS-232. O mais interessante de tudo é que a grande maioria dos microcontroladores, pessoal, tem uma UART dentro do microcontrolador. O que é UART, pessoal? A UART nada mais é do que todo o protocolo de comunicação RS-232 implementado dentro dele. Você não precisa de fazer absolutamente nada de software, a não ser definir velocidade, padrão de comunicação e a string que você quer enviar, tá? Tudo isso, pessoal, é feito automaticamente quando você está usando a UART ou você está usando a biblioteca. Ah, mas então eu só posso usar aqueles pinos da UART? Não. Você pode usar qualquer pino do microcontrolador, em 90% dos casos, qualquer pino de I.O., você vai conseguir transmitir no padrão RS-232, tá bom? Então, olha só como que fica simples, pessoal. Aqui nós começa a nossa rotina. Nisso, damos uma pausa de estabilização e aqui vem o comando, ó. Comando de envio para a porta serial, é ser out de serial, out de saída. E aqui a gente define que nós estamos transmitindo, olha só. Vamos grifar aqui, ó. Nós estamos transferindo pela porta B, 2 a 2400 BPS, T. O que é T, pessoal? Define se o padrão é invertido ou não. O que é invertido? Se você for ver no osciloscópio, um sinal RS-232 nato, o que é nato? É de um equipamento, um PC antigo. Você vai perceber que o pico de tensão dele, na forma de onda, ele vai a mais 12 e menos 12 volts. Tanto é que é por isso que você tem na fonte de alimentação o menos 12 volts. Principalmente nos antigos, tá? Por quê? O que dava a condição da RS-232 ser imune a ruídos era exatamente essa. Não trabalhava em 5 volts e sim 12. Então, 12 volts positivo e 12 volts negativo. Você tinha um menor nível de ruído. E aqui, como eu estou transmitindo para o PC, como vocês viram, tá? Eu coloquei o comando invertido, T2400. 2400 é a velocidade de 2400 BPS. Eu posso aumentar essa velocidade? Com certeza. Só que isso vai depender do microcontrolador. O microcontrolador em 4 MHz, ele tem uma limitação de velocidade em BPS em 8, 6, 10 e 20 MHz. Muda completamente a velocidade, tá? E aqui, pessoal, mostra aquela string que nós vimos na tela. Uma na frente da outra. Mas a gente tem como melhorar a estética disso através de comandos de controle de transmissão da RS-232, que nós vamos ver na próxima videoaula, tá? Então, o nosso intuito era mostrar a facilidade da implementação da comunicação serial. Vocês estão vendo aqui, ó. Incluímos uma biblioteca. E o comando de envio da nossa string, que está em vermelho. Depois disso, assim, simplesmente nós voltamos aqui para o início. E ele fica num ciclo repetitivo. Tá? Outra coisa bastante interessante é que a linguagem PIC Basic Pro te dá três modos, quatro modos na realidade de você usar a porta serial. E a transmissão de sinal serial. Então, se você, hoje, agora, nesse exato momento, pegasse um módulo Bluetooth, que operasse em 2400 BPS, pessoal, essa placa que vocês acabaram de ver estaria transmitindo pelo módulo Bluetooth, sem a necessidade nenhuma de implementar absolutamente nada. Qual que é o nosso objetivo? Fechar um ciclo. Qual vai ser esse ciclo? Vai ser o que vocês vão ver os robôs nossos com Bluetooth, que você vai ver a sequência de vídeos sobre controle remoto. Tá? Tudo com base nesse estudo de comunicação da porta serial RS-232. A gente vai finalizar essa videoaula. Vamos pedir para vocês que inscrevam-se no nosso canal, que dê os likes ali, tá? E compartilhe o máximo que quiser. E, em caso de pergunta, pessoal, pode fazer pergunta que, normalmente, nós respondemos a todos. Beleza? Um abraço aí. Vamos para a próxima videoaula. Tchau.